Os policiais se aproximam do endereço do procurado. A casa é cercada. O alvo é detido sem chance para oferecer resistência. O alvo é detido sem chance para oferecer resistência. O que eu fiquei sabendo foi a história do carro em quebramento lá, não foi? Foi. O carro que a chave fez, que eu tinha os carros vendidos. Não, não, a chave fez a droga. Não, não estava. Mas olha, eu nunca me envolvi com nada disso. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com graça com nada disso. A operação foi desencadeada hoje de manhã, mas uma investigação que já iniciou-se no início desse ano. Em fevereiro de 2018, no município de Santana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul do Uruguai, um veículo estava passando pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e recebeu ordem de parada. Não obedeceu, fugiu e os policiais frontaliários federais foram perseguindo, iniciaram a perseguição deste veículo. Foi representada pela prisão preventiva deste indivíduo que foi localizado e preso hoje. Mas conseguimos algumas pistas que apontaram para este local de hoje. Então, como nós tínhamos essa possibilidade, utilizamos as três equipes da Delegacia de Capturas, aqui do Delegacia Civil, cercamos a residência e ingressamos nela, onde nós logramos êxito em localizar e efetuar a prisão do alto.